E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal E eu tô muito empolgado hoje Porque, cara, pra quem não sabe Aqui na minha casa É um inferno, porque aqui é muito quente E depois de vários Anos de economizando, finalmente Eu tenho ar-condicionado, então eu tô gravando Com muita empolgação agora Eu não sei nem explicar pra vocês o quão animado Eu tô agora Até essa ISO de Dragon Ball F Tá aqui na minha frente E eu tô animado, pra vocês terem a noção Então agora que vocês viram essa tela Principal, que eu tô até Sem palavras, porque É a seleção mais aleatória de personagens Que eu ia ver na vida Tem quem eu acho que é o Goku e o Vegeta Lá atrás Eu não consigo saber aonde eles estão, não consigo entender Esse fundo que eles estão A gente tem o que eu acho que é o Goten O Yantia, a fusão do Pinshinhan com o Yantia Sendo que tem o Yantia lá atrás, então O que? Tem o Vegeta muito empolgado O Ubi O Ubi meio feliz aqui também E por fim, o Rei Vegeta Que eu não sei o que tá fazendo lá Mas Eu apenas convivo com isso Então vamos começar Então como é de padrão A gente vai sempre analisar os personagens Mas Só que hoje vai ser diferente Eu já quero analisar mais rápido Porque de preferência Eu quero jogar Eu quero jogar hoje Então Vamos tentar não enrolar muito O Goku da F Super Saiyan 6 Super Saiyan Foi mal Eu falei que não ia enrolar Mas é difícil não analisar isso Olha só Vamos analisar o Super Saiyan 6 Ele ganha uma esfera na cabeça Uns chifrinhos bizarros E não satisfeito Ele tem o Omnitrix de 4 estrelas Que olha praquilo Ele tá com 4 estrelas Aleatoriamente no pulso Na pulseira na verdade Aí o Super Saiyan 7 Ele volta a ser o Super Saiyan 3 Isso aqui é azul Aí o O Super Saiyan Nossa O Super Saiyan 8 é feio pra caramba Né cara Tu até vê que o cara editor no Photoshop A orelha do Goku tá branca também O Super Saiyan 9 É só o Goku Super Saiyan Com Mexas pretas De olho vermelho O Super Saiyan 10 A gente não vai nem comentar Porque Não merece E o Super Saiyan 5 Místico Que aparentemente É melhor que esses caras todos Ok O VD Ele vai ter a mesma coisa Vamos ver 6 é feio O 7 é feio O 8 é feio O 9 é feio E o 10 Me dá vontade De 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 Diretar o canal As vezes Mas eu apenas convivo com isso aqui E é claro que tem o Super Saiyan 5 Místico Que ignora Completamente as transformações Porque Se ele é mais forte Que o Super Saiyan 5 Místico Pra que existem outras 5 formas Acima Me explica Por que Ok O Gohan Nossa a gente já viu A gente já viu o Nemesis lá Mas vamos ignorar por enquanto 6 7 8 9 10 Meu Pai amado Por que tu fazia isso com o meu cara Essa porra que é o Nemesis É o O Mr. X Do Resident Evil 2 Me mata Me tira daqui O Trank Ele tá com cara de criança No Super Saiyan 6 Ele tá com a cara legal Mas parece que ele tá com o pescoço esquisito No 7 As coisas já estão ficando ruins No 8 Elas não melhoram E no 9 Elas melhoram um pouco Mas continuam não estando muito boas Aí o Goten Cara de safado Estranho Estranho É a mesma foto Só que invertida E com outras cores Estranho Aí quem tem aqui O Gohan do futuro Tudo bem Ele pula o 6 Ele tem o 8 E ele tem o 9 A gente já viu até agora Que o grupo que tem o Super Saiyan 10 É um grupo seleto De 3 pessoas A Pan tem o Super Saiyan 5 Não tem nem o 4 Mas tem o 5 Aqui é a F Aqui não existe o Super Saiyan 4 Só tem o 5 Godita Ok 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 Meu Deus Eu preciso de alguma coisa Para enfiar na minha cabeça Meu Deus Que coisa horrorosa Chega Tudo bem Esse aqui é tão tanto quanto legal Parabéns Tá Esse aqui é o Vegito Ok 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 Muito ok Meu pai Mas eles pegaram aquela imagem Do Goku E pegaram as franjinhas Do Vegito E colocaram Aí Que coisa Mano É tipo Super Saiyan Não É tipo O Nemesis Só que Emo Ok Ignorei aquele último lá O Gotenks Vamos ver o que você tem Para mim Não 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 Você não tem nada Para mim Godito Eu não sei Por que eu invento Essa linha De Godito Nunca vou entender Na minha vida Tá Cara De todas Essa aqui é a melhor E olha bem para ela Você acha que eu estou satisfeito De falar que essa aqui é a boa Vegota Quem raja é Vegota É a mesma fusão Só que ao contrário Por que existe isso Mano Eu nunca vacinei meu filho E ele tá ótimo Ele tá ótimo Meu filho Meu Deus Mano É a mesma foto É sempre a mesma foto Ele só pega a mesma foto E muda as cores Meu Deus Tá tão forte Se o Broly Eu já tô vendo a imagem lá E eu tô Empolgado Ok Ok Não tá tão ruim essa aqui não Só o olho que ele tá meio tosco Broly Instinto superior Meu pai Meu Eu tive até um espasmo aqui agora E por fim O clickbait daquela capa Do Dragon Ball S Que você caia toda vez Que tinha O Zyko Ele tem mais coisa Que eu esperava Do que um Zyko teria Por que o pessoal Termina de pular o 6 Eles inventam as formas E eles pulam Tá muito bom É a mesma foto Só que agora Ele tem uma juba Muito bom Drag Boy Muito bom Eu te adoro Mano Eu tô doido pra ver esse Bardock Super Saiyan 5 Super Saiyan 4 Pintado Super Saiyan 2 Pintado Super Saiyan 3 Pintado Super Saiyan 9 Rei Vegeta Já tá Eles foram longe Nessa aqui Não foram tão longe Quanto eu queria Não Mas foram longe Napa Vamos lá Napa O que você tem pra mim Caraca Só tem edição top Aqui Meu Deus Eu falo que eu não quero PDT Mas a gente já Gastou 8 minutos Falando de Baixaria Eu nem sei Quem é Rigor Mas também não me importa Essa foto tá legal Oficialmente Essa é a melhor foto Dessa ISO Já essa aqui Apenas tira o mérito Dessa Mas tudo bem O que é esse cara? Super Saiyan perfeito Ok Se virar um macaco A ser perfeito Então porque existem humanos Piccolo do AF É o maior Piccolo Xeno Na real Tem Shinhan AF Super Majin Ubi Tiencha Pisseta Irina Shenlong Guerreiro Z Cell Boozer Tá Essa foto tá boa Essa aqui Olha só Esse Cell Boozer aqui Ele faz parte Da trindade Dos cavaleiros Do apocalipse Das Jesus Cagadas Esse Cell Boozer aqui Ele tá no topo dela É ele O Kumola E a fusão Do Bills com o Champa Beste Atacama Caraca O Paint tá como? O Paint tá como? O Paint tá foda Que 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 Kidnaped Kidnaped Não importa Quanto eu falo esse nome Eu adoro esse nome Kidnaped 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 Ah foda-se Anjo Z Zell Não importa O quanto passe o tempo As PNGs do Zell Continuam uma merda Não adianta Baby G Super Mario 4 Poderia ter rolado No GT Super Mario Super Mario 17 Cell absorvido Aleatório Mas existe É oficial Easy Tudo bem Não são ruins de foto não Hey Cole De forma final Não é oficial Mas podia ser Freeza quinta forma Ok Kuriza Kuriza quinta forma Tudo bem Celsa Tudo bem Hyper Cell Ok Aladdin Adoro esse filme Ainda mais com o Smith Fazendo o papel do gênio O Le Não vou ler Não vou ler O nome é ridículo Isso é um mensagem Ômega Booser Fusão Tá perdendo as ideias Super Bu Broly absorvido Cadê o Broly aí Tipo Dá pra ver que ele tá usando a saia vermelha do Broly Mas tipo assim Por que vocês não botaram Aquele colarzinho amarelo do Broly Pra simbolizar melhor Sei lá Super Bu Zayco absorvido Pô Tá absorvendo todo mundo Tá ficando safado Ih Mano Chegamos naquela parte agora Que eu olho Me dá aquele ranço Tá ligado Aquele ranço Então vamos ser rápido Eu vim com o Super Saiyajin Três Cinco Sete Oito Dez Mas a gente viu aqui Que tem um projeto legal Porque olha só A gente vai do três Cinco Sete Oito Por um momento Pensei que eles iam pular pro nove Mas a gente vira Depois tem o dez E o dez é maravilhoso Feio 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 Horrível Feio Feio É o mesmo personagem Só que Pintados O pessoal fala de Dragon Ball Super Mas olha o que os fãs fazem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá tudo Vai se fuder Eu vi o Gohan Super Saiyajin Não era doze? Esquece Dark Angel Vegeta Nunca entendi essa linha De Dark Angel Sendo bem sério Eu nunca entendi Na vida Eu quero distância Desse cara Porque esse cara aqui Daqui algum tempo Ele vai ter uma forma De derrotar ele Mas esse dia não é hoje Então vamos escolher alguém Que eu nunca escolhi antes Então tá Escolhi o Goku Super Saiyajin 10 Contra o Gohan Super Saiyajin 10 Tudo bem Tudo bem Não faz nada demais Ah não Eu já esqueci Dessa quantidade pornográfica De barras de vida Que sempre costuma Tendo essas Jesus cagadas Pelo menos Não é aquelas Jesus Que tem mil animações Pra você fazer Um trabalho básico Tá ligado? Por que eu sou maior Que o Gohan? O Gohan do meu tamanho Ao ver o Super Saiyajin 10 Ele é menor do que eu Como é que funciona Essa linha de raciocínio? Tá bom Isso aqui dá pra desviar Dá pra desviar Te mandar essa bola roxa Que você nunca viu O Goku usando na vida Mas você tá vendo agora Vamos lá Gohan Eu não vejo nenhuma diferença De você pra mim Tirando a roupa É porque não tem Essa diferença Ih rapaz Ih mano Isso aqui Isso aqui tá indo longe demais Uma coisa que eu analisei No Saiyajin também É que ela resumidamente É só o Goku É só o Goku Vegeta Tranks Gohan Teve uns Bardock também Godita Vegeta Vegeta Inclusive tem a mesma fusão Do Godita com Com o Vegeta Duas vezes Sabe? É a mesma fusão Só muda o nome Então tipo Pra que isso? Sei lá Pra que isso? Ah mas pode ser uma fusão Potara Outra Metamoro Não importa Uma é bastante Não tem porque ter duas Fusões do Godita E do Vegeta Ainda mais no Super Saiyajin 10 Não faz Mano Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo Tá ligado Aqueles jogos do Power Ranger Que tu podia jogar Com os Megavord Eu tô me sentindo Assim agora Jogando com esses caras Cara Eu não tô feliz Tá ligado Eu não tô satisfeito Não é uma coisa Que você fala Nossa Lucas Você adora seu trabalho E eu responderia assim Olha cara Definitivamente não Eu não amo meu trabalho Essa Isa aqui É a prova de que Eu não amo meu trabalho Nem um pouco O que que ele tem aqui também? Mano que bizarro Cara Tipo O golpe normal dele Deixa eu até relembrar Qual é o golpe normal Desse Goku É uma esferinha assim Aí se eu uso o golpe pra frente Ele usa aquela esferinha Só que com o ataque Assim Com aquele ataque Quando você sai Investida Eu não tô sabendo explicar Eu não tô sabendo explicar Basicamente é aquele ataque Que tem colisão Tá ligado? Isso aqui é o Goku Super Saiyajin 20 mil O dia que vocês inventarem Pra mim O Super Saiyajin 8 mil Eu juro pra vocês Que eu baixo a sua Jesus Inclusive eu fiz um tutorial Lá pra vocês montarem isso Vocês dão uma olhada Lá nos últimos vídeos Que oficialmente Vocês podem montar Suas Jesus E eu vou observar Vou baixar e Gravar todas Que vocês quiserem Tá bom? É só vocês criarem Vou fazer mais um tutorial Ensinando vocês A botarem imagenzinhas Bonitinhas Pra aí as Jesus Ficarem mais bonitas ainda Mas Acho que por enquanto é isso A gente só tem que derrotar Esse Goku aqui Mano A F É um mundo muito escroto Cara O pessoal vai assim Ah o Heroes é todo bizarro A F é bizarro Cara A F é bizarro Tipo No Heroes Só tem uns caras aleatórios Tipo Ah tem demônios Mas no Z já tinha demônios É só uma raça de demônios Aí no No A F Você tem sei lá A legião urbana Dos Super Saiyajins 5 Mil formas de Super Saiyajins Que Que saíram do cu do armário Do cu do armário É Foda Você podia inventar uma gíria melhor Apesar que eu Eu tava vendo uns lugares aí Eu tava vendo um youtuber de Naruto Eu não tava esperando por essa Eu tava vendo um youtuber de Naruto aí Acho que é o Otaku Monstro Nome Eu não sei de onde ele é Mas ele tem umas gírias Mó aleatórias pra mim Tipo O que diabos seria Cu de burro Sendo bem O que que é um cu de burro Assim No monstruário das gírias O que que seria a Zika do Pântano O que que é a Zika do Pântano Se você é de algum outro estado Que tem essa gíria Fala pra mim O que que é a Zika do Pântano É tipo quando o cara é muito foda Ou o que Mano ainda tem outro depois Cara que eu não lembro quem é Acho que é o Eu não sei quem é na verdade Não adianta forçar Eu não sei quem é Vamos lá Goku Mostra pra quem Mostra Nossa ele conseguiu Vamos lá Manda isso aqui Pegou a animação Show O que fode Essa barra de vida giganteja Cara Nenhum ser humano Devia estar pronto pra isso Nenhum ser humano Devia estar pronto É claro que Pelo que eu tô vendo É o Vegeta Só que Você vê claramente Que isso aqui é o Super Android 13 Você vê claramente Que isso aqui é o Super Android 13 Só que eles pegaram No caso É Tá ligado O Android 14 Que é aquele Android cinza Que ele anda Junto com o 13 Com o 15 Isso aqui seria Se o Super 13 Fosse como base O Android 14 Resumidamente Isso aqui não é O PSG 10 É o Super Android 14 Botando em resumo Assim Não dá pra cá Eu tenho raiva disso Cara Eu tenho muita raiva disso A vida do cara Não abaixa E tipo Os efeitos É mais maneiro Mas a qualidade Dos mods É no mínimo Questionável É no mínimo Bem questionável Mesmo Mas também É dessas Dias da EVE Que veio O Gohan As peças de 12 Você não pode esperar Assim Uma qualidade Daquela Que é isso Que é garrão Estranho Você não pode esperar Tipo uma qualidade Uma qualidade Boa de verdade Obrigado Posso terminar contigo Capaz você aqui pegar Vamos lá O Final Flash Apelão pra caralho Que pega Nossa Nem acredito que pegou Cara Eu só queria que você morresse Não queria muita coisa Além disso não Só morre Sei lá Seja útil pra mim Morrendo Não precisa fazer muita coisa Além disso não Só morre Não precisa fazer mais nenhum trabalho Manda agarrão Eu espero que não seja agarrão Que ele fique na terra Beleza Já vai direto pra lá A gente usa o nosso Final Flash Apelão pra caralho Que tem o efeito Do Super Galick Rho Que pra quem não sabe No Rocking Blast Tem o Super Galick Rho Que ele é meio avermelhado Que é um tanto quanto maneiro Que porra de efeito é esse? Que porra de efeito é esse? Pipi Gamer Que caralho de efeito foi esse? Tipo assim Imagina só Você tá fazendo uma ISO Aí vai falar assim Eu vou botar um Galick Rho Tu bota esse efeito O que que é isso? O que que é isso pessoal? Que efeito é esse? Me explica Ele morreu Tipo morreu Ele morreu Eu ainda não sei Que efeito foi esse Mas já sai de alguma coisa Pessoal Eu sei que esse vídeo aqui acabou E eu não consegui entender nada Pessoal E se vê no próximo vídeo No próximo mod E valeu gente Valeu Fui Tchau